Amei 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 Pois eu só queria te dar amor, paixão uma vaga é a realidade, sair com você ver a cidade, gostar do meu arrela. Amei, eu amei demais, mas não fui capaz, de sair do porto, meu navio, meu alco atrás, eu sempre te amei. Hoje eu só queria te dar amor, paixão uma vaga é a realidade, sair com você ver a cidade, gostar do meu arrela. Hoje eu só queria te dar amor, paixão uma vaga é a realidade, sair com você ver a cidade, gostar do meu arrela. Vou sempre ver seu bem, te dar meu desdém, mas só que você me enganou, meu bem. Vou sempre ver seu bem, te dar meu desdém, mas só que você me enganou. Toda noite eu queria te dar amor, paixão uma vaga é a realidade, sair com você ver a cidade, gostar do meu arrela. Hoje eu só queria te dar amor, paixão uma vaga é a realidade, sair com você ver a cidade, gostar do meu arrela. Laia, 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 laia Obrigado.